Quero ver sempre aqui nas suas mãos Aprender sua humildade de coração Na sua calma encontrar descanso para minha alma Rogando que me pesa pelo seu fardo leve e suave Como é lindo e bom eu nunca me senti para poder cantar A razão desta tensão Quero ver sempre aqui nas suas mãos Aprender sua humildade de coração Na sua calma encontrar descanso para minha alma Rogando que me pesa pelo seu fardo leve e suave Como é lindo e bom eu nunca me senti para poder cantar A razão desta tensão Jesus, a razão desta tensão Quero ver sempre aqui nas suas mãos